Música Estamos começando mais um programa Partiu Subúrbio, o tema de hoje é bico! E é uma coisa que os pobres adoram, porque pobre não trabalha, faz bico. Inclusive, a Arném já faz bico até na foto do Insta. Eu mesmo já fiz bico, mas quando começaram a me enfiar o bico, eu larguei. Ô, Jefinho, Jefinho, vamos de convidado, por favor. Não sei quem é, desculpa. Ah, é o Jorge. Jorge Aragão, pode entrar. Não, não é o Jorge Aragão, não. É o Jorge Versi... 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 É Jorge Versi... Jorge Versilo! Chega de bandido pra beber, te fala perdida pra beber. Eu tenho uma ideia, você na minha feia. Bebeza, beza! Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou lá que... Eu tive a grande ideia, você na minha feia. Hoje eu estou nas suas mãos. Ok! Ô, Jefinho, vamos chamar o convidado que ele é um funkeiro super vip. Ele praticamente nasceu cantando funk e animou o baile Brasil inteiro desde criança. MC Guimê, pode entrar... Não, não, não... Ele é... Costa? Gal Costa, cai pra cá. Gal Costa do funk? Que eu não sei. Vai que a mulher está numa crise, está sem dinheiro, quer fazer um funk, um proibidão. É o Jonathan da nova geração. Jonathan da nova geração! De segunda a sexta, esporro da escola. Jonathan com graça do funk e pijamobal. De segunda a sexta, esporro é da escola. Sábado e domingo, eu só estou beijando bola. Dance com a tranca, dance com a emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração! Dance com a tranca, dance com a emoção. Boa! Eu sou o Jonathan da nova geração! O convidado faz favor... Quem é que é convidado? Cantor de pagode? Não, não, é funkeiro. É funkeiro? Vou passar sem aula... Pô! Você quer mastruz com leite, porra? Não! Vou passar serão na mão... Quer bande do tigrão? É, pô! Bande do tigrão! Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar! Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar! Eu vou passar serão na mão! Assim, assim, vou mostrar que é só... Assim, assim, vou parar pela rapiola! Assim, assim, vou trazer você pra mim! Assim, assim, assim... Ok, muito obrigado! Muito legal de você ter vindo! Cadê o resto do bonde? Ué, não é bonde do tigrão? Você só convidou eu! Oi? Ah, não tinha dinheiro? Ah, tá! Tranquilo, tranquilo! Chama o convidado, Marcelo... O convidado... Marcelo Adner! Não, não, não! O nosso convidado, ele era um cantor de muito sucesso da década de 90. É o Marcelo... Marcelo... Augusto... Augusto... Marcelo! Marcelo Augusto! Completamente apaixonados! Eu quero estar na nossa timidez! Todos juntos pra caí no mar! Fazendo a cor pela primeira vez! Completamente apaixonados! Tudo girando feito um calção! Está gostoso! Estrelas brilhas dando desviar! Marcelo, por favor, vai cá! Tenta aqui, ó! Enviados de areia e mel! Só você, você! Ok, ok, ok! Tá gostoso pra cacete! Olha aí, olha aí! O pau de selfie! Quem vai querer o pau de selfie? Olha aí, gente! Tu pega o pau de selfie e enfia no teu... Olha, Patato, pelo amor, desculpa! Vê, a gente gosta de manter esse clima de trem aqui, entendeu? Tá, muito obrigado, viu? E aí, só água pra tu... Tu malha, não é só água? Pode tomar! Tá bom? É, pra beber, pode beber, tá? Vontade de lamber teus dentes... É... Não, ele é muito gostoso, cara! Vontade de lamber esse mamilo! Essa água é pra apagar o fogo dele, ó! Você fala... Me joguei de onde o céu arranha, Te salvando com a minha teia, Prazer me chamam de Homem-Aranha. Compôs isso o quê? Drogas? Muitas drogas! Aham! Eu morava no Grajaú numa cobertura. E aí a cobertura tinha uma... O prédio do lado tinha uns fios de antena, assim, E aquilo me remeteu às teias do Homem-Aranha, né? Aí eu comecei a brincar com isso. Eu tinha uma melodia, Na minha cabeça tinha aveia, E acabou dando certo. Aham! Jonéita, como é que foi crescer, Escutando de todo mundo chamar tua mãe de gostosa? Não é maneiro, não. Não é maneiro, entendeu? Sempre fui um filho ciumento, Mas a gente teve... Me acostumei com o tempo. As meninas são mais metidas quando estão na área VIP Ou quando estão no motel? A área VIP sobe um pouquinho o poder na cabeça, né? Eu acho. No motel ali ela já sabe também o que ela quer, Então ela já toma conta da situação. Já é diferente. A marra fica na VIP. A marra fica na VIP. Como é que é a menina tomando conta da situação? Da situação? Você já olhou, ela já olhou, A gente já fica nu e pá, amigo! Já foi, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você sempre gostou de andar sozinho? Ou tu gostava de andar em bonde? É... Quando tu tá sozinho, tu bate uma solidão? Ou se bater uma solidão, tu bate uma camom? Tá igual um postão, hein? Eu tenho igual postão, né? É igual postão, deixa eu nem responder. Então pode falar. Tu batia 100? Ah, há muitos anos atrás, sim. Ah, não tá batendo mais? Não preciso mais. Ah, é? Tá casado? Não, mas eu me viro. Ah, entendi. Fio terra. É... Mas olha esse bração, assim. Você malha muito, tomou bomba ou tá fazendo os dois? Malha um pouquinho. Para de cão? Não, pouquinho, 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 pouquinho. É... Você começou com o Gugu lá, não foi? Chegou a ver o pintinho amarelinho? Ele cabe aqui na minha mão? Olha, o pintinho amarelinho era um anão. É mesmo? Era um anão. Mas eu sabia que existem histórias de anãos que possuem membros a contagiar. É só... Eu já trouxe com o anão. Isso é bom. Tem muita gente que reclama dessa coisa. Ah, preconceito de ser bonito. Você já foi recebido por alguém nu por preconceito e acabou fazendo um conceito? É, uma vez eu saí do banho num quarto de hotel, fui fazer um show, e quando eu saí do banho, tinha uma fã nua deitada na minha cama. Comeu. Daí ela tava debaixo do lençolzinho assim, ela falou oi e abaixou assim. E tinha muito pelo pubiano? O impacto que a tua beleza causa nas pessoas continua o mesmo quando você tira a roupa ou quando tu tira a roupa e dá uma caída? Ah, dá uma levantada, dá uma caída. Boa! Boa! Olha lá, a da perereca se agitou. Não, quero ver a coroa gritando que você estabeleceu um pacto comigo, safada. Olha lá. O lado bom de estar desempregado é que todo dia tu tá de folga? Ah, que beleza. É que o brasileiro é como a Bahia, o brasileiro tem uma naturalidade nata, assim, de ficar olhando pro céu e vendo as nuvens passarem. Naturalidade nata? Nata. Entendeu? Porque a Bahia tem essa exuberância na natureza. Ou não. Meu Deus do céu, ele se drogou muito. É... Os pobres são tão malucos. Isso é muito curioso, hein, Jorjal? Que eu encontrei um que jurava que falava inglês. Aí eu disse, falei, então faz uma frase com a palavra free, que é livre em inglês. Aí ele falou assim, sem dinheiro, eu sou free calado. Eles tão botando umas piadas merda que puta que tá... É merda sim, diretor. Você me deixa numa enrascada sim. Vai tomar você. Você é pai, né? Eu sei, né? Tu foi querendo ou sem querer? Porque, assim, rico faz até tratamento pra ter filho. Agora, pobre, colou na coxa, já pega. É, então, fui eu, fui eu. Meu pique foi esse aí. Eu fui pai com 18. Aham. Aconteceu. É, foi a melhor coisa da minha vida. Aqui, ó, Salvatore, Maite, amo vocês. Campeche pra Maite e pra Salvatore. É, eu amo. Papai ama vocês. Que papai lindo, né? Se o funk é a ostentação, por que os bailes é tudo nos morros? Você tá de bobeira, irmão. Ostentação pura. Tu com aquela roupa na hora, aquelas gatas que só tem ali. Realidade é pra ser dita. Mulher do morro é muito mais bonita do que mulher aí de zona sul, tá? Qual é o santo padroeiro da chavela? Ah, cara, depende de ter todos, porque cada dia é uma situação diferente, a gente não precisa só de um não. É, Corme Damião. Porque lá tem bala o ano inteiro. Me mata uma curiosidade, cara. Quando tá o grupo do baile funk, essa coisa eu acho muito maneira, porque eu já fiz várias vezes. Vou dar um grupo do baile funk assim, e no baile funk não tem banheiro pra todo mundo, que é muita gente, aquela alucinação, né? Que se trepando. Aí eu fico pensando que assim, aí o grupo tá querendo urinar na mesma hora. Aí vai pra aquele matinho geral, geral do bonde. Vamos fazer aqui uma simulação. Aí tá geral do bonde, do tigrão aqui, né? Chega aqui, ué. Chega, 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 chega. Aí tô aqui, bater pra fora, né? Charlie Gostas de manjar. Aí tô aqui retinho, pra não olhar pro outro, né? Porque eu tinha que durir, né? Era que ficou com o meu olho e vaza lá, ó. Vaza lá, ó. Vazou, vazou assim. É só um olho, só um olho. Deixa eu te fazer uma coisa. Tu já manjou muito coisa? Não, não. Eu tô aqui, ó. E uma dúvida que ficou maior ainda agora, é... No teu caso, você é tigrão ou é o gatinho do grupo? Eu sou tigrão. É mesmo? Sou tigrão. Se incomoda de mostrar? Que... Qual o pobre irmão Helico? O cara só vai mostrar uma coisa quando todo mundo nasceu nu, porra. Tu deixa de ser assanhada. Agora não vai mostrar mais. Essas coroas da Pratelas têm um fogo que, sinceramente... Chama um comercial, Jeff. Calma só, gente, que eu fiquei com uma dúvida muito pertinente pra fazer pra tu, porque assim, tem uma música, é uma canção de vocês que... Por que ele está interrompendo a gente? Que ele é insuportável, até a hora que ele tomou uma dedada. É... Uma canção que é muito maneira que é assim, vou passar cerol na mão da tua canção, né? Isso. Fico me questionando que assim, passou cerol na mão, na hora de se masturbar não corta o peru? Acabou o tempo. Eu vou lá agora diretamente para o nosso comercial, vamos chamar o recrame do Prim-Prim. É multishow, Jeffinho. Ah, isso aqui é multishow? É. Amanhã eu não volto. Comercial. Você acha que assim, as coisas aqui dos pobres geralmente é tão calor, que o único ventilador que tem é o helicóptero da polícia quando vem? Concordo. Os pobres só é VIP quando ele é amigo do motorista do ônibus, que ele consegue andar pela frente e não pagar passagem? Acho. Tu já entrou pela frente e não pagou passagem? Já. Pra entrar na área VIP é igual gravidez, é um parto pra conseguir, mas pode te render um filho? Pode. E tu já fez de tudo pra conseguir uma área VIP? Já. E teu namorado sabe disso? Não. Não sabia, acabou de saber. Obrigado, viu? Vai daí, Jeffinho! E aqui o jogo não para, a gente vai de piscinão de mil litrão. Vamos brincar, vem dar palma na mão. Vem cá, tá perereca, Ok, 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 Cecelo, vem pra cá, por favor. Nesse jogo muito pitoresco, nessa piscina de bolinhas, Jeffinho do Pagode, esse espetáculo do Marcelo Augusto, vão ter que achar o maior número de bicho escroto que tiver escondido ali dentro. Porém, Pamela e Gislaine irão atrapalhar de toda a forma possível. Aquele que conseguir pegar mais bicho escroto em 15 segundos é o vencedor. Ok. Atenção. Vai. Lento. Aqui, Pamela, vai. Pega aqui, perereca. Pamela aí, Pedro. Pamela, Pamela. Porra, no peito não vale, nos peitos não vale. Êêêêê! Foi! Porra. Ela botou os peitos na minha cara, porra. Vamos contar? Vamos. Um, dois, três, quatro pererecas, uma, duas, três cobras. Quanto no total? Total de sete. Eu não sei fazer matemática. Ok, sete. Vai lá, Marcelo, é tua vez. Eu sou eu? Vou lá. Vou lá. Atenção. Vai, Pamela, segura ele. Pamela. Vai, mais despeito na cara dele. Pamela. Despeito na cara dele, Pamela. Despeito na cara. Despeito na cara. Dá a coto velada. Isso! Come ela. Come ela. Êêêêê! Não rouba, não rouba, mas acabou. Acabou! Acabou! Ok. Isso, chupa a língua dele. Alguém me ajuda. Uma. Nenhuma, né? Duas, três, quatro, cinco. E eu ganhei, pô! Menor de idade, não assiste esse quadro, um sabonete em homenagem. Não vou sentar agora. Eu não vou sentar agora, não. Sinceramente, pode falar, Pamela. Obrigada, Patata. Então, é nesse quadro que a gente lava tudo pra ficar limpo, porque depois de limpo é que fica bom. Não entendo essa afirmação, porque se vai fazer sexo, vai tomar banho pra depois sujar. Ai, porco! Não, porco não. É econômico e ecológico, porque a quantidade de sabão está poluindo os mar, o que tem de foca morrendo com canudo. É, meu querido, mas se você não lava o seu canudo, a foca que morre é a minha. Não seja desbocada e seja suja, hein? Desculpa, Leandro. Vem pra cá, pra me batata atrás dele, por favor, pro nosso quadro. O sabonete em homenagem. Bem-vindo ao vermelho grande e grosso. Pode sentar, viu, Leandro? Fica à vontade. Certo, fica à vontade. Não fica tímido. Vem cá, Leandro. O que é que eu tiro logo? Não precisa tirar, não, cara. Essa bunda. Se quiser, fica melhor. Ai, Azul, tá lindo. Tira pra eu ver tua cara. Isso, vagabundo. Ó, presente pra você. Você sabe por quê, né? Poxa, imagino. É. Tu imagina? Aí tu usa conforme tu achar que deve usar. É lógico, pô. É claro, é lógico que é assim. São 20 anos de carreira, né, Jorjão? Disco de pratina, disco de ouro, indicação M. O que te falta? Uma prótese peniana ou dar um disco de ouro? É, dar o disco de ouro é difícil. É mesmo? Dói muito. Dói muito. Desfise com gel, amor, liga. Aqui, ó. Às vezes eu fiz, foi tranquilo. Só que é se precisar, é no gel. Ele ajuda muito. Você tem essa vergonha na minha frente, tá? Tu foi precoce pra trabalhar. Tu também sofre de ejaculação precoce? Ou quem sofre com isso é a tua mulher? É, a minha mulher. Minha mulher já sofreu muito com isso. É verdade? Porque eu sou uma máquina, né, irmão? Você reparar aqui a estrutura do moleque... É uma máquina quando a gente para, entendeu? Olha aqui, ó. Deu o volume. Aí, pô... É difícil. É assim... Se você quiser, eu posso até te dar um... Ah, a gente combina. Vamos combinar. A gente combina. Qual instrumento você toca melhor? CDJ. É? Eu sou DJ, né? Quase um instrumento e a gente derrebenta no CDJ. Mas não toco órgão? Toco também. Depende qual órgão. Qual órgão. Depende do órgão. Porque se tocar isso fica muito, entendeu? Olha o outro já rindo. Mas se for pra você... Eu não tô rindo nada, cara. Eu tô observando. É que eu observo com os dentes. Eu não liga. Ai, entendi. Liberadão. Liberadão. Libero demais, né? O quê? É a mão barata. Eu guardo ver ela transando com os outros que eu faço bumerangue. Bumerangue? Você prefere as mulheres mais quietinhas ou as Furacão 2000? Furacão, né? A gente gosta de impactar, né? Eu gosto daquela gritaria confusão, né? É a da emoção, né? É a caixa de som vibrando, né? É, entendeu? Sexo é igual geladeira? Põe a carne dentro e os ovos ficam na porta? Sim. Sim, né? Você prefere palco grande, pequeno ou toque em qualquer lugar? Olha, todo artista tem que estar onde o povo... Ele sai muito bem. Amor é igual pirulito. Começa no doce e termina no palito? Não, pensei que era começar grosso e terminar fino, sei lá. Eita! Melhor. De nada adianta ter um abdômen tanquinho se a torneira não funciona? Verdade ou mentira? Você pode responder essa por mim. Eita! Então, Marcelo, eu vou te dizer que eu tô na merda, porque eu não tenho nem um abdômen tanquinho, nem uma bica funcionando. Eu posso falar que a coroa falou o contrário. Ela já não tá vendo um negócio bom há muito tempo. Qualquer coisa pra ela agora tá dando, tá quebrando o galho. Não, não, não. Não. Mona Alisa. Mona Alisa, o quê? Pomba fina, só de olhar desanima. Tu quase nasceu menina. Homem, cadê sua crina? É a música dele, gente! É verdade, cara! Ai, encontrei tua trilha! Meu Deus do céu! Eu tava me lembrando dessa paródia. Ô, Sérgio, por favor, todo mundo da plateia. Eu tô aqui com a Heloísa de Alcântara. Ela tem uma pergunta pro nosso convidado. Vamos lá? Olha o que você vai perguntar, pelo amor de Deus. Jorge, você é tão lento, devagar, e na hora H, como é que é? Eita! Como é que ela fala pro convidado, essa mulher? Que mulher sonsa mandar essa do nada, cara? Quer responder ou você prefere sem mais? Eu acho que depende de cada momento, né? Cada momento tem seu talento ou tá logo, né? Vamos lá, Sérgio, pega uma pergunta da plateia, por favor. Jefinho, eu tô aqui com a Verônica do Alcântara. Ela quer fazer uma pergunta pro nosso convidado. Vai lá. É live, Verônica. Oi. Oi, linda. Tudo bem? Eu queria saber quantos anos você perdeu a virgindade. Oi, safadinha. Eu acho que foi lá pro 16, 17, uma coisa assim. Ah, que fofo. Ah, mano. As velhas, a mais velha, a mais antiga, fala que antigamente era menos sacanagem. Mas a minha avó, por exemplo, tá com nove filhos. Você já recebeu oral sem dentadura? Não. Um pouquinho de veludo? Caraca, eu vou te apresentar dona Alzira. Parceira, toda semana eu visito ela. Meu... Ela engole o ovo. Tempo esgotado, Jefinho? Tempo esgotado, melhor. Vamos, Leandro. Vai, Leandro, vai com Deus. Cara, tudo de bom, Leandro. Obrigado. Vai, Leandro. Vamos lá, cara. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste S4, o sabor é de homenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste S4, o sabor é de homenagem.